Um pouco de saudades lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cojona e um bom chimarrão E o parapa solento pra contar em pé Eira, eira, boa O tempo feliz que é muito bom já vai Eira, eira, boa O velho rancho do meu velho pai Antigamente se ganhava um bolo Se convidava toda vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas plantas começava a dança E a gaúcha joga pela noite afora Fazia um festa até o romper da roda Eira, eira, boa O tempo feliz que é muito longe lá Eira, eira, boa O velho rancho do meu velho pai Pensa que hoje pelo sistema antigo Cada cidade vive inconformado Mas quando encontra um gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Conta saudades do porjeito triste Lembra do tempo que já não existe Eira, eira, boa O tempo feliz que é muito longe lá Eira, eira, boa O velho rancho do meu velho pai Eira, boa O velho rancho do meu velho pai Eira, boa Obrigado.